Ei mamães, vem conferir mais um pedido comigo? Esse é o pedido da mamãe Fernanda. Ela escolheu para o seu bambino as seguintes peças. Uma mantinha soninho na cor bege, super macia. Um bode com gola no modelo João, na cor branco. Um bode no modelo Ursinho, encantado, com um punho e golinha bordada, fofinho e delicado. Um kit que conta com um gorrinho e um par de luvinhas, ambos na cor branca. Um macacão no modelo Doçura, na cor caramelo, muito macio e confortável. E também uma manta do mesmo modelo do macacão. E para finalizar esse pedido, um trio de potes na cor branca, com filete dourado. E aplique de ursinho. Um kit de higiene prático e delicado. Gostou mamãe? Entre no nosso site e garanta peças incríveis para o seu bebê e você também.